Rapidinha das novelas, em Órfãos da Terra Miguel fica ressabiado com relacionamento entre Camila e Valéria. Confira todos os capítulos das novelas da semana e fique atualizado das novidades. Mas antes de dar sequência no vídeo, amores do meu coração, curta, compartilhe e se inscreva. Se estiver gostando da novela responde aí, nos comentários com o nome, Órfãos da Terra. Valéria resolveu se jogar na relação com Camila em Órfãos da Terra e ajudar a garota bancando uma advogada para ela. As duas irão se reunir com a profissional e com os pais da moça para discutirem as medidas que precisarão ser tomadas para que Camila não seja presa por ter matado Aziz. A advogada sugere que eles aleguem legítima defesa, mas pede que seja explicada ainda a origem da arma que assassinou o Sheik. Todos conversam e combinam de passar detalhes já que não pode haver contradição nos depoimentos. Quando Camila e Valéria vão embora da casa de Miguel, Rania conclui que Valéria ama mesmo Camila e que o namoro fez bem para as duas, mas o próprio Miguel é quem não gosta nada disso. A golpista agora virou uma santa só porque está pagando advogada para a nossa filha, argumenta ele. A Miguel, aquele Norberto não preste ladrão que rouba ladrão tem cem anos de perdão, diz Rania sobre o antigo namorado da Valéria. Mal ela acabou de depenar o marido e já está com outro, quer dizer com outra, e a outra é minha filha. Camila vai casar com a Valéria. Ela vai entrar para a família. Aliás, precisamos organizar um almoço para recebê-la. A gente sempre faz um almoço especial para quem entra na família. A gente fez para o Caetano, para o Almeidinha, para o filho dele, agora a gente vai fazer para a Valéria que é noiva da Camila, explica Rania. Noiva, da Camila, você fala como se fosse. Esse mundo tá virado mesmo. Noivo com noivo, noiva com noiva, trans, cis. Nem sei mais como chamar essas coisas, continua Miguel que recebe uma intimação para depor no julgamento de Dalila que acontecerá em 15 dias. Inscreva-se, curta, compartilhe e não esqueça de apertar o sininho para receber as notificações. Te espero no próximo vídeo. Beijos no coração e fui.